Salve rapaziada, começar mais um vídeo pro canal Hoje nós estamos alcoolizados Eu, PHGFM002 Tamo junto E querendo a glicose Não dormimos essa semana aí, quer dizer, eu não dormi né Vou vir pro estúdio da confusão e o dia a dia Hoje nós vamos mostrar uma novidade pra vocês aí ó Só que aqui nós lançamos aí pro GFM aí, pra tá levando a pimentinha Novidade Agora a pimentinha vai permanecer em todos os encontros né, PH? Deus quiser Que nós dê conta disso Agora nós temos que ir pé na roda né Agora vai retinha É o que, PH? Agora vai retinha Não, eu não vou lá pro encontro de tal lugar não Porque lá tem uns buracos, tem umas estradas ruins e tal faz Na volta é 500 contos, só de desempenho e balanceamento, galera Fora o medo né É Escológica, balada Nós tá dando um rolêzinho na cidade aqui O som dessa via tá ligado lá atrás E o da caminhonete não tem nada a ver Toda hora eu vou lá e aumento o da caminhonete pra aumentar lá atrás Mas não tem nada a ver Ficou até massa Aí a caminhonete do PH aí A minha e o push Tá? Entendendo não O trem a gente tira onda Dando continuidade no vídeo aí A gente vai tá indo Nós compramos essa Carretinha hoje E a gente tava no intuito amanhã de ir pescar E eu tenho um negócio na minha cabeça que eu tenho preguiça de botar a carne na roça Pra não sujar a carne nova e tudo e tal né E outra E é igual a pimentinha O pneu dela é desse tamanzinho Que eu vou mostrar pra vocês E eu tive o intuito de falar assim comigo mesmo Não coloco ela na roça Deu de quando eu comprei ela E na verdade ela não é só minha Eu, mas o PH Compramos ela junto Ela é minha E do PH A loja de FM quando ela montou Era minha e deles E eu dei o intuito de montar só pra ele Hoje só a marca é minha Mas a loja é dele Olha o tamanho do pneu desse carro Aqui pra vocês verem Entendendo? Aqui ó Dois dedos passam pra cima Aqui Porque a roda dela era aro 20 Então Você vai numa estrada de estupidação Vai numa estrada de estupidação O carro pula e tudo e tal E eu tive o intuito de falar assim Não Na roça não bota esse carro Estrada ruim eu não boto esse carro E Deus quando eu montei esse carro Eu falei com o PH Vou comprar ainda uma carreta Pra tá carregando esse carro E aí? E vou dar uma modificada Vou modificar ainda Essa carreta Essa carreta é zero Um amigo nosso aqui De Patos de Minas Tal de BB Montou ela pra carregar uns carros de corrida Delo O cara totalmente num porte financeiro Totalmente diferente do nosso Tem até Ferrari É... Porsche Dois carros de corrida Montou esse aqui pra carregar os carros de corrida dele Não andou E falou que vai comprar um guincho E aí eu mais veloso fez negócio nesse carro A carretinha nem tinha placa Nós emplacamos ela hoje E tamo aí Vamos dar continuidade no vídeo aí amanhã Pra tá Indo pescar Ela vai tá indo pescar amanhã E agora a pimentinha vai junto com nós Pra tá tocando som no final de semana na pescaria É nóis A P.H. tá fazendo o vídeo ao vivo O Saberes Brasil Oficial Que é o nosso estagano de Saberes E o Bosch E o Bosch A P.H. é um Bosch Dois carros de corrida A P.H. é um Camaro Um SSB Um P.H. e um P.H. Olha isso aí E assim mais A P.H. é um P.H. A P.H. A P.H. é um P.H. A P.H. é um P.H. Aí o que acontece? A carretinha você não viu o carreiro lá Não, é porque ele falou que quer carregar os dois carros dele Que corrida e é um guincho É E ele falou que não vai fazer dois fretes Ele quer carretinha mais Agora eu quero um guincho Isso aí então pessoal Vamos dar continuidade no vídeo aí Amanhã nós vai tá botando aí na rodovia Quero ver o povo acompanhar ainda T.H. Timba É nóis pessoal Agradecido aí pelo carinho de todo mundo aí Que tá acompanhando o canal Isso aqui eu não tô fazendo não só pra mim Se eu quero um sonho meu Carregar meu carro de lazer Que ele é meu carro de lazer Pra vocês e propaganda do GFM E ela tá ali ó Agora onde que eu for Que eu tiver vontade de levar ela Ela vai comigo Comigo não Com vocês no vídeo Tá bom gente? É nóis Timba Música 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 Eu só bebi, eu só bebi latinha. Dois mil anos depois. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Eu sou obrigado a falar, porque esse programa aqui tá uma porra. Eu tô montando hoje, vou contar pra vocês com um prêmio diferente, né, Vinícius? Fazendo isso aí, ó. Vem os saltão da farra tonta. Hoje eu tô fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Hoje eu comecei ela aqui, sabe? Tô plantando uma bandeira rosa ali, e a represa tá lá embaixo. Eu não dei conta de ir lá hoje não, porque eu tô muito preto. Tá certo? Só, acho que só. Eu vou mentir pra vocês não. Quem tá cuidando de todo mundo aqui é o Franco. Eu só bebi, eu só bebi latinha. Isso aí, pessoal, é nóis. Gravando uma música pra mim. Cês tão prontos pra escutar o processo? A música? Novo cantor de paz. Cês tão prontos pra junto? Alô, moçada, abre alho. Estou chegando, estou sempre viajando e não tenho paradeiro. Eu sou nascido no grande estado de Minas. Não tem nada que toque no coração deste mineiro. No meu Brasil, de norte a sul, eu já andei. Todo lugar que passei, eu fiz uma confusão. Sou violeiro, lavo a vida a cantar. Mas se alguém quiser brigar, pode gringar só. Tô respeitando! Um dia desse eu cheguei numa festança de cara. Entrei na dança, já foi com a intenção. Quando eu dançava, todo mundo eu empurrava só pra ver se eu encontrava por ali um valentão. Ah, bichão! Esse cabra vim tremado, vinha vindo pro meu lado querendo me agarrar. Tá ficando roxo! Aí eu agacei, logo peguei uma rasteira, joguei eles na poeira e continuei dançar. Ah! Respeita! Ah! Respeita o presidente! E assim, minha gente, que eu passe no lugar onde eu passe quero ver alguém passar. Meus inimigos não venham no meu caminho porque nele tem espinho e alguém pode espinhar. Eu sou mineiro e meu nome é Parada Dura gosto de noite escura e sou pior que Lampião. Já matei cinco e joguei nos barracados no dia santificado, sexta-feira da paixão. E aí? 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 Então, pessoal, é isso aí. Agradecer de mais uma vez aí. É... Espero que todo mundo tenha gostado. Um vídeo aí com finalidade diferente. É... Esqueça de dar seu like aí, curtir e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo. O Fresa tá lá, aqui o motor com o Fresa. É? Falou, pessoal, tamo junto aí. Abração, é nóis! Tchau, tchau, tchau!